Oi, gente! E aí, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o quanto eu preciso trabalhar pra pagar as minhas férias de 10 dias no Brasil. Eu vou fazer um pequeno resumo de quanto eu gastei e logo vou mostrar pra vocês o quanto eu preciso trabalhar. Quantas horas de trabalho, ou melhor, quantos dias de trabalho eu preciso ter pra poder pagar as minhas férias no Brasil. Se você é novo ou caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vinda. Eu sou a Mônica e esse é o canal Vida na Suíça. Eu estou aqui com a minha colinha. Eu vou começar com o aéreo, com a passagem. Eu fui com a KLM, eu viajei com a KLM e eu fui em Zurich, Amsterdã, Amsterdã, Rio de Janeiro. Pelo bilhete e de volta eu paguei 1.280 francos suíços. Em real seria 6.750 reais. Isso com bilhete à passagem. Eu gastei 3 valores diferentes, porque a primeira noite eu fiquei no Airbnb e eu paguei 22 francos suíços, que seriam 120 reais. Eu fiquei só uma noite, porque no dia seguinte eu iria pra Angra. Fui para Angra, fiquei somente uma noite, porque choveu. Então eu voltei pro Rio de Janeiro. Essa noite que eu fiquei na pousada em Angra, eu gastei 460 reais, o que seria 88 francos suíços. Depois eu fui pro Rio, voltei pro Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro eu fiquei no Hotel Hilton, em Copacabana. É um hotel cinco estrelas, de frente pra praia de Copacabana. Eu fiquei oito noites nesse hotel, com o café da manhã incluso. Pelas oito noites eu paguei 6.900 reais, o que seriam 1.310 francos suíços, ok? Passeios. Eu fiz dois passeios. Um no corcovado e o outro no pão de açúcar. Os dois tem vídeo aqui no canal. Aqui eu vou deixar o do corcovado. E desse lado eu vou deixar o do pão de açúcar, para que vocês possam assistir os dois vídeos depois desse aqui. Pão de açúcar. Eu gastei 75 reais na bilheteria. E no corcovado, 52,50. Esses foram os dois passeios que eu fiz no Rio de Janeiro. Alimentação. Comer no Rio de Janeiro não me pareceu caro. Eu gastava em média 100 reais por dia, sendo que o café da manhã já estava incluso no hotel, porque o que eu comia na rua era um pastel, uma coxinha. Almoçava, depois a merenda e depois logo à noite a janta ou algum solgadinho. Em média eu gastava 100. Às vezes eu gastava até menos, mas eu separava 100 reais por dia. No almoço eu comia o prato executivo. E pelo prato executivo eu pagava em torno de 35 ou 40 reais, dependendo do lugar, se tinha ou não refrigerante ou sobremesa. Era essa média que eu gastava. Sendo que, dois dias eu fiz uma pequena extravagança. Eu fui tomar café da manhã no hotel Copacabana Palace, onde eu paguei 192 ou 195 reais. Também tem vídeo aqui no canal e eu me passei um pouquinho nos gastos. E a outra vez também que eu fui numa churrascaria, na Carretão, uma churrascaria em Copacabana, onde nos custou 300 reais por rodízio. Éramos duas pessoas, então o total foram 300 reais. Tirando esses dois dias que eu me passei nos gastos, eu, então, em média era 100 reais, era o costume. Total de alimentação eu gastei 2.100 reais, tá? Isso contando os dois dias que eu tive esse gasto. Total, 2.100 reais. Transporte. Eu usei o transporte de aplicativo durante todo o período que eu estive no Rio. Eu não peguei ônibus, eu não peguei metro, eu não peguei trem. Eu fiz tudo com Uber. Então, também tive um gasto extra com o transporte, porque eu fui à Angra, fui e voltei à Angra com o carro, né, alugado. Então, eu estou somando esse valor também. Então, o total com o transporte foram 1.250 reais de transporte. Somando esse gasto extra de deslocamento até Angra e também aeroporto ida e volta, tá? Eu estou somando também aí esse valor. 1.250 reais com o transporte. Somando tudo isso, eu gastei 17.657 reais em 10 dias de férias no Rio de Janeiro. Passando esse valor para franco suíço, no câmbio de hoje, seriam 3.344 franco suíço. Hoje, o salário mínimo em Genève são 3.700 franco suíço. Então, eu, Mônica Herzl, gastei em 10 dias de Brasil um pouquinho menos que um salário mínimo suíço. É muito? Eu não me passei? Eu gastei uma fortuna? Bom, quem sabe? Ah, não sei. Não sei. Não quero saber. Eu sei que a fatura vai chegar. Eu vou olhar para ela. Ela vai olhar para mim. Eu vou pagar. Feliz? Sim. Valeu a pena cada centavo? Sim. Valeu a pena cada centavo? É um dinheiro considerável, mesmo sendo franco suíço, mesmo morando na Europa, mesmo morando na Suíça. 3.344 franco suíça em 10 dias. É muito dinheiro? É. Mais ou menos. Mas valeu a pena, gente? Valeu a pena cada centavo que eu gastei? Eu poderia ter economizado? Sim. Claro que sim. É uma loucura, sim. Não precisava ter gasto o que eu gastei. Mas eu queria, sim. Tinha quatro anos que eu não ia no Brasil. Foram um ano ou quase dois anos com a pandemia que eu queria ir. Eu tinha o bilhete comprado. Eu tive que mudar a passagem. Eu tive que pedir o reembolso. E quando eu bati o martelo que eu ia para o Brasil agora em setembro, eu falei, não, eu não vou economizar nada. Daí eu sentava, eu vou comer tudo o que eu tive vontade de comer. Eu vou ficar no hotel, cinco estrelas, assim. Abri a janela e ver aquele mazão ali falando, bom dia, Mônica. Seja bem-vinda. Todo dia ele falava isso para mim. Isso não tem preço, gente. Eu só tenho que agradecer a Deus por eu ter trabalho e poder me dar esse prazer. Me dar essa alegria. Então, foi maravilhoso. Foi os melhores dez dias da minha vida. Está tudo registrado aqui no canal. E cada vez que eu assisto um vídeo desses momentos que eu passei no Brasil, uma grande alegria invade o meu coração. Só dá valor a isso quem não tem. Eu estou fora daí. Apesar dos pesares, não vamos falar das pertenhas que temos no Brasil. Não vou falar disso. Não é o tema do vídeo. Mas quando você está aí, parece que você esquece de tudo, sabe? Quando você pega esse avião aqui e chega aí, tem dez dias. Você quer viver esses dez dias como se fossem os dez últimos dias da sua vida. Independente de toda a crise. Independente da fome e da dificuldade que o nosso país está passando. Então, valeu a pena sim. Eu vou ter que trabalhar. Eu vou trabalhar. Graças a Deus. Eu só peço a Deus. Saúde e trabalho. Para poder pagar a fatura de boa. E me aprontar para a próxima viagem. Deu para entender, gente? A alegria que um tem em poder trabalhar e poder viajar e poder gastar sem preocupação. A única preocupação é o quê? Pedir a Deus saúde. A minha única preocupação é essa hoje na vida. Ter saúde. Para poder desfrutar de cada centavo que eu ganho limpando o chão. Limpando o vaso. E o que haga falta limpar. É isso aí. Esse foi o vídeo de hoje. Sem mais delongas. Vamos aos beijinhos. Agora eu vou mandar beijinho para os 15 primeiros que deixaram comentário no meu último vídeo. Vamos lá. Hoje vamos começar com o meu amigo Leandro Malle do canal YouTube Sem Mistérios. Um beijo, meu amor. Laura Brito. Laura Brito. Aline do canal Plenitude Terapia Simone Alves Ideias Incríveis e Dicas Novelas Brasileiras Narrado por Jorge Aparecida Rosa Rezende Milena Star Floriza Brigante. Um beijo, meu amor. Zazá. Zazá da Silva Crochê. Roberto Dida, cantor e compositor da plataforma Delmira Santos. Receitas Simples da Val. Mari Silva. E para fechar com chave de ouro, o meu amigo Leandro do canal de papel. Um beijaço para todos vocês. Espero por vocês aqui no próximo vídeo. Tchau.